Boa noite! Boa noite! Sejam todos muito bem vindos Divirtam-se Vamos cantar muita história do Doce Encontro aqui E contamos com a voz de vocês Pra deixar isso aqui incrível, fechado? Vamos soltar a voz Bora lá! Tudo não passou de um som que eu quis acreditar Mergulhei até me afogar Vai ser duro te esquecer, mas não vou perdoar Esse dom Deus não me deu, não dá Me doei demais É assim se a gente ama Muito além Do que devia amar Reviver Me traz Dor no peito, amor reclama Por querer Só quem me faz chorar Tudo que eu te dei Joga fora tudo que eu deixei Deixa quietos planos que contei Risca o meu olhar Na foto que a gente fez Na foto que a gente fez no mar Derrete a aliança que ficou Quebra tudo Quebra tudo Por querer esse amor Quebra tudo É assim se a gente ama Eu Fiz tudo Fiz tudo pra dar certo Fiz tudo direito Pra te completar O amor te escolheu Pra me fazer chorar Eu Julgado e condenado Por me entregar Por me entregar Sem medir, sem dosar Nesse mundo que é certo Amar devagar Viajei, fui longe demais O mesmo caminho que leva Não volta, não traz Acordei ao som de uma voz Com meu coração Com meu coração me pedindo Pra eu te deixar Deixa que o amor não tira a vida Deixa que foi só mais uma história Quanto mais o tempo for passando mais Eu fecho essa ferida De tanto amor você tá cego Quase acreditou no desengano Estamos indo embora com mágoa no peito Mais cabeça erguida Mais cabeça erguida Deixa que o amor não tira a vida Deixa que foi só mais uma história Quanto mais o tempo for passando mais Eu fecho essa ferida De tanto amor você tá cego Quase acreditou no desengano Estamos indo embora com mágoa no peito Mais cabeça erguida Mais cabeça erguida Eu e o coração 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 Foi duro ficar Foi duro ficar Sem você Sem você Sozinho a chorar Sem você Sem você Um mundo sem luz e Sem cor Mil noites Mil noites sem prazer Eu e o coração 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 Estou te querendo, nasci pra você se ganar Então vem, maltrata de vez Estou com saudade, da sua maldade me faz delirar Te perder, eu não vou resistir Estou te querendo, nasci pra você se ganar Oh, eu gostaria de se chamar aqui no palco Uma grande referência pro Doce Encontro E eu tenho certeza que é uma grande referência pra vocês também Por gentileza, uma salva de palmas pra vocês Marcelinho Freitas Doce Encontro Eu tô morrendo de saudade Já faz tanto tempo que a gente não se vê Amor, não tive a intenção de magoar você Meu corpo ainda tem vontade Daquele seu jeitinho carinhoso de me dar prazer Não posso e não quero te perder Nada é igual ao que você deixou Tirar essa solidão da minha vida Eu fiz tantos planos Eu sei disso Não quero, não quero ouvir Canta aí Não pode ser o fim da nossa história Não pode ser o fim da nossa história Não pode ser o fim da nossa história Eu tô morrendo de saudade Minha nascente Vamos gerar! Sempre que olho pra você Tudo em mim vira um mar de prazer Não consigo mais disfarçar Desse jeito é difícil viver Eu quero uma chance Para abrir o teu segredo Te levar pra longe E matar o meu desejo Quando eu te vejo passar A vontade é maior que o olhar Nunca senti nada assim É demais esse fogo sem fim E mata minha sede Seja a minha nascente Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre Mata minha sede Seja a minha nascente A minha, a sua Seja a minha rede Quero me deitar Vou cantar E morrer de amor E morrer de amor com você E morrer de amor E morrer de amor Com você E morrer de amor Com você E morrer de amor Uma salva de palmas Um dos grandes vetores de nosso Brasil Ó, isso aqui eu quero oferecer Pra todos os casais Diga sim pra mim Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei, já não há mais razão pra solidão Meu bem Então vamos cantar Vai Então Diga sim Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco como quem no alto e meu Diga sim Diga sim pra mim Diga sim pra mim Diga sim pra mim Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Diga sim para mim Diga sim pra mim Então quase-se comigo numa noite de luar Diga sim pra mim Diga sim Eu prometo sempre ser o seu abrigo E na dor o sofrimento é dividido Eu lhe juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria, felicidade vem em dobro Eu comprei uma casinha tão... Eu sei! Te darei Meu amor Então case-se comigo Case-se comigo Case-se comigo Meu amor Te darei Obrigado Eu vou vivendo assim Uma estação de cada vez De sol a frio tentando superar Vontade de sumir Eu me arranquei A frio tentando superar Vontade de sumir No breu Nunca mais me vê Me esconder De mim Sem rastro Diz que é tudo seu Pra me acostumar Pra me acostumar Vou aqui